E agora um alerta, hein? Tem golpista usando o nome da Receita Federal para enganar os contribuintes. Priscila Andrade está aqui no telão novamente para explicar como funciona mais esse golpe, né Pri? Ah, eu vou explicar para você de casa, para você Jéssica, para ninguém cair. Praticamente a gente vai pegar esse golpe, desenrolar, bater e jogar bem longe. E para isso a gente já vai fazer alguns alertas, algumas explicações. Primeiro, que alguns contribuintes estavam reclamando, que estavam recebendo algumas mensagens via WhatsApp, via SMS, até por e-mail. E o conteúdo da mensagem é o seguinte, caro fulano, você está com uma situação irregular no seu CPF. Existe realmente esse status de CPF irregular? O que significa quando é real? Significa que seu CPF está com alguma pendência e pode ser por N motivos. Só que para você resolver, não tem nada a ver com o golpe que segue na próxima etapa. As pessoas, os contribuintes, a pessoa desavisada, a vítima, ela é induzida a acreditar que está conversando com o representante da própria Receita Federal. E como é que ela cai no golpe? Porque o contexto das mensagens, como todo golpe, sempre traz o quê? Um link. Aí a pessoa vítima clica nesse link e neste golpe específico, ele é direcionado para uma página que é a cópia escancarada da Receita Federal. Eles copiam as cores do site, a própria logo. Só que o golpe que é golpe, vai fazer o quê quando você clica no link? Vai querer tirar dinheiro da vítima. E não tem outra. Explica ali, no contexto da página, por que você está com o CPF irregular e aí cobra entre R$ 275, R$ 170, R$ 150. A pessoa acredita que está conversando com a Receita Federal e acaba pagando. Já tem registro de vítimas, inclusive, que muito depois se dão conta que acabaram de cair numa lorota. Agora, como se proteger? Eu já vou explicar para você, porque quem tem informação tem moeda de troca. Primeira coisa de tudo, a Receita Federal nunca envia uma mensagem, notificação, aonde escancar a sua situação. Primeiro que isso é contra a lei, porque nenhum órgão, ninguém pode expor uma situação, seja regular ou não, porque para isso vai precisar ter acesso a outros dados pessoais. E só pelo peso da palavra já é contra a lei. E tudo que é contra a lei é o quê? É golpe. Agora, a própria Receita Federal faz o alerta. Para você regularizar o seu CPF, você não precisa gastar nenhum centavo. Todo o trabalho é gratuito. E para isso, basta acessar o site www.gov.br.receitafederal. Não há outra forma. Inclusive, não se manda e-mail. A Receita Federal não manda e-mail para você pedindo para que você veja ou regularize alguma situação. De forma alguma. Isso não existe. Então, o golpe está explicado, o povo que está aplicando deve estar com raiva, porque se aparece um golpe, a gente esmiúça, aquela bate e já joga bem longe, Jéssica. Entendeu? Agora? Pronto. Agora estamos todos muito bem informados e em alerta. Obrigada, Priscila. Priscila.